Olá pessoal, hoje o produto que eu tô trazendo pra vocês aí, ó, completando aí a família dos bancos imobiliários aí, né, que eu comprei vários lotes. Banco Imobiliário Júnior, pessoal, versão compacta aí, ó, crianças a partir de mais de... a partir de 8 anos já entende esse jogo aqui, né, certinho o jogo, vai lacradinho pra vocês, né, no plástico que eu já tirei pra fazer o vídeo, né, vamos abrir aqui. Aqui, tabuleiro, um pouquinho menor que o normal e que o luxo, né, aqui, ó, mas tem todas as propriedades, só um pouquinho mais compacto, né, Banco Imobiliário Júnior, aqui, ó, Lucas e Dividendos, tudo certinho, né, Botafogo, legal, né, pessoal, tabuleiro, manual de instrução aqui, ó, pro Júnior, né, especificando tudo certinho, quantidade de notas, né, tal, tal. Então, o case dele, coisa mais linda, olha que pequenininho, que slim e completo, completo esse case, né, nota de R$1,05, R$10,50, R$100, R$500, né, os pinhões, olha que gracinha, um pouquinho menorzinhos, muito legal, muito legal esse jogo aqui, aproveitar esse Natal aí, pessoal, carta de sorte revés aqui, tudo certinho, ó, em vermelhinho agora, em vez de azul, pra diferenciar do outro, as casinhas, bem novinho mesmo, os títulos de propriedade, tudo certinho aqui, ó, vermelhinho, os hotéis, bem legal esse jogo aí, pessoal, sucesso aí no mundo inteiro aí, Banco Imobiliário, sucesso de vendas no Mercado Livre, tá no arremate aí, ó, a partir de R$1 no Mercado Livre aí, tem uma grande quantidade desse produto, é, pra quem não quiser esperar o leilão, tem no preço fixo também, dá uma olhadinha nos meus produtos, diariamente no arremate a partir de R$1, Banco Imobiliário Júnior, pessoal, valeu, play importados.